E aí, minha gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu resolvi fazer um tour pela minha mini coleção de perfumes, mas é mini, mini mesmo, pequenininha. Eu, até um tempinho atrás, eu nem usava perfume por conta das fortes crises que eu tinha de rinite. E aí, eu fiz o tratamento com a Vamiz, já fica a dica aí, você que tem rinite muito forte e tal, poeira, mofo, perfume... Nossa, eu ficava muito agoniada quando eu usava perfume. E aí, de um tempinho pra cá, que eu venho comprando, né, adquirindo, assim, os que me agradam, sabe? Que eu cheiro, que eu pergunto pras pessoas e eu acabo gostando da fragrância. Então, vamos começar, sem muita enrolação. Aqui no cantinho, eu deixo o meu desodorante, o meu antitranspirante, que é esse aqui que eu tô usando no momento, da Secret. Ele é em bastão, em barra, sabe? Você vai girando aqui, ele é importado. Tá aqui. Aqui no fundo, eu tenho os meus Body Splashes. Tem três da We Pink, já mostrei aqui no canal. Esse é o VF Bloom, esse é o Purblix Malve, esse é o Purblix. O Purple foi o que eu odiei, virou cheiro de banheiro. Virou cheirinho de banheiro, tá lá no banheiro, nem aqui, não deixo. Esse aqui é o Dream, da Boticário, da linha Dream, na verdade, Viagem Encantada. Tem um dele de paunilha, se eu não me engano, o nome é seu, de paunilha. Mas eu achei muito doce, eu acabei pegando esse aqui. Eu gosto, é docinho, assim, pra usar no dia a dia, pra ir pra academia e tudo mais. Então, eu tenho quatro Body Splashes. O outro eu nem conto, porque tá no banheiro. Esse perfume aqui é da Ciclo, é o Dream. A embalagem dele é perfeita, ele vem dentro de uma lata. E aí, eu escolhi ele. Na verdade, eu fiz uma publi, e aí, eu escolhi esse perfume. Que a moça vendia uma publi pra essa marca de perfumes. E aí, eu escolhi ele. Ele é bem forte e marcante. É tanto que eu nem gosto de usar ele assim durante o dia. Mas é muito bom. Esse aqui é a minha paixão. O Ilia Completa. Eu gosto muito do Idole. Que perfume gostoso o Idole importado. E esse aqui é o contrativo do Idole. Gente, é o mesmo cheiro. A mesma fragrância. É surreal. Esse aqui eu ganhei de presente de aniversário de um amigo meu. Ele não sabia o que me dar, falou o que eu queria, o que eu queria. Eu fui falar, eu quero o Ilia Completa. Esse aqui é o Magnifique Audazes da Eudora. Esse perfume foi o seguinte. Eu tava numa festa. Passou uma conhecida. Eu falei, mulher, que perfume gostoso é esse? Já me fala. Aí, no dia seguinte, ela pegou a foto da caixa dele e mandou pra mim. E aí, eu tive que fazer o quê? Comprar. Muito gostoso. Eu não sei nem... Deixa eu cheirar um pouquinho. Eu não sei descrever esse perfume. Ele é um tanto doce. Eu sinto que ele tem uns toques de baunilha. Mas você pode pesquisar que tem a família olfativa e tudo mais. Mas é muito bom. Muito bom. Tenho esse aqui da bolsinha. Que é bem forte, bem marcante. Esse aqui eu só uso à noite também. Ele, sei lá, tem um cheiro, assim, de... Sabe? De mulher sedutora, de mulher envolvente. Ele é bem enigmático. E eu sinto uns toques também de pimenta. Pimenta preta. Ele é da... Eu esqueci a marca dele, mas não é da Brand, não. Eu vou mostrar o de da Brand aqui. Tem esse do Salto, que não é da Carolina Herrera. Mas ele é uma delícia. Até quando eu chego nos lugares, o pessoal já fala, estou usando o perfume do Salto, né? Ele não tem nada a ver com o Good Girl. Eu até, na verdade, eu acho até melhor. Porque a minha irmã usa. A minha irmã fala que o Good Girl é o perfume da vida dela. Mas eu não sou tão fã, não. Eu gosto mais desse aqui. Ele é meio cítrico, meio adocicado. É bem gostoso. Agora vamos passar para os perfumes da Brand, da Brand Collection. Que são também contratipos. Esse aqui, eu não sei qual é. Eu comprei no Mercado Livre. Tá até... A tampa tá até ruim de sair. Mas ele é bem atalcado. Não vou conseguir com a mão só, não. Ah, consegui. Ele tem, assim, um cheiro bem suave. Um cheiro de bebê, sabe? Mas muito gostoso e fixa muito bem também. Um cheiro meio que de algodão doce. Você sente atalcado, sabe? Uma coisa de bebê. Só que forte. Que fixa. Essa é a descrição que eu tenho para ele. E ele é o número 272. Aí a gente vai ter esse aqui também. Que ele é inspirado no Alien. Do Thierry Mugler. Ele é o número 043. E, ó, até a embalagem se parece. Roxinha, com os detalhes dourados. Eu nem consegui tirar a tampa. Esse aqui, eu sinto um cheiro de... De velha chique. Sabe aquelas velhas cheirosas? Aquelas coroas cheirosas? Não sei explicar, gente. Mas eu amo esses perfumes da Brand. Porque ele vem, assim, pequenininho. Se eu não me engano, esse tem 25ml. Ou é 50, não sei. E acho que eu paguei uns 70 reais nele. Lembra muito a embalagem. O importado, o verdadeiro. Tá custando mil e não sei quantos reais. É 90ml só. E eu acho que vale a pena, sim. A fixação é boa. Então, não tenho do que reclamar, não. Prefiro fazer uma coleção, assim, que cabe no meu bolso, sabe? Não gosto de muito exagero. Até porque tem validade. Às vezes você acaba nem usando. Essa quantidade aqui tá ótima pra mim. Aí tenho esse aqui também. Ah, esse é uma delícia. Esse é o número 11. Ele é inspirado naquele lá da estrela, que eu esqueci o nome. Angel, né? Angel, acho que é Angel. Nossa, esse... Ai, pense num perfume gostoso, maravilhoso. Agora, é bem doce e tem muito cheiro de coco. Exala um cheiro de coco, sabe? De um doce de coco, de um beijinho. Mas é muito bom. Muito bom. Eu lembro que eu usei ele na estreia do filme da Barbie. E todo mundo ficava me perguntando qual que ele era. Ó, ele tá no finalzinho já. Ai, que perfume gostoso. Pena que ele não fica em pé aqui, ó. Tem que deixar ele deitadinho. Tem que deixar ele assim. E por último, esse aqui, que é um perfume pra cabelo. Que eu deixo junto aí. Eu acabo nem usando. Até porque eu tenho cachos, né? Quando a gente borrifa alguma coisa no cachos. Às vezes dá frizz e tudo mais. Mas fica aqui junto também da coleção. Então, e foi isso. Vocês têm algum desses? Conhecem? Gostam? Eu acho que se eu tivesse que enumerar o meu favorito, seria esse daqui. Esse. Ai, não sei. Eu ia dizer esse. Depois eu... Esse daqui, não sei. Mas eu acho que o meu favorito é esse daqui. O Ilia Completa. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.